Série número 10 Na pista número 5, o individual do Norte de Portugal, Rudolfo Nunes. Na pista número 6, da Académica de Coimbra, Bruno Silva. Na pista 7, do Póvoa de Santiria, Nelson Batista. E na pista 8, da ABPG, Rui Nascimento. E na pista 9, do Póvoa de Santiria, Nelson Batista. E na pista 9, do Póvoa de Santiria, Nelson Batista. E na pista 9, do Póvoa de Santiria, Nelson Batista. E a vitória nesta série para a pista número 5, o Rudolfo Nunes, individual do Norte de Portugal, com o tempo de 2'31'26. De 26 a 28 de Janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha, recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo dia 28, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacautv.pt.